Vamos conferir agora a matéria sobre uma das atrações da Jornada da Cidadania. O Campus 2 da PUC Goiás, onde está acontecendo a Semana do Folclore, que integra a Jornada da Cidadania, recebeu hoje a visita do reitor que conheceu toda a estrutura do evento. A construção de cidadania também é produção de significados, de significados existenciais, que trazem não só o fazer, mas o sentido do viver. No folclore, naquilo que é de nossa identidade cultural, nós nos identificamos, nos reconhecemos, sentimos a alegria de viver, convivemos, estabelecemos relações, amamos, construímos afetos, estabelecemos projetos de vida. Isso é decisivo para sermos os cidadãos do presente e do futuro. Cerca de 10 mil alunos de escolas públicas e particulares visitam o local todos os dias do evento. Uma oportunidade de ter contato direto com a cultura folclórica e indígena. Um evento como esse enriquece muito as nossas aulas, porque lá dentro da sala de aula a gente está dando a teoria. E aqui eles vão ver na prática aquilo que a gente fala em sala de aula, sobre o folclore, né, e eles acham muito interessante. O aluno prende mais a atenção e ele sai contando para os pais, para os amigos, quando ele chega em casa, sobre tudo aquilo que ele viu aqui. Para a garotada é uma experiência diferente e uma oportunidade de aprender fora da sala de aula. O que você mais gostou até agora? Dos índios, da casa dos índios, a cultura é diferente, gostei. Aprende muito, vai ser até bom para nós fazer afroco, vai fazer sobre focorro, está muito bom.